Olá minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje vou falar sobre o episódio muito triste que aconteceu no Carrefour onde um funcionário morreu e o corpo dele simplesmente foi escondido ali com guarda-sóis e o mercado não foi fechado Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar Como vocês de casa sabem eu consegui emagrecer 25kg com a ajuda do método para emagrecer eu vou deixar aqui nos comentários o link caso você esteja interessado em ter uma qualidade de vida melhor emagrecer uns quilinhos, vai lá conferir Este episódio ocorreu no Carrefour que é um supermercado super conhecido aqui no Brasil ele tem a matriz na França, onde um funcionário cujo nome era Moisés ele faleceu dentro do supermercado, ele teve um ataque cardíaco, morreu O que a empresa, o que o supermercado deveria fazer? Fechar a loja, ligar para o SAMU, ligar para os órgãos específicos e deixar o supermercado fechado até a remoção do corpo, certo? Certo, só que não foi isso que foi feito O que eles fizeram? Eles colocaram tapações no corpo, tapumes, esconderam o corpo lá como se nada tivesse acontecido e o supermercado continuou funcionando O Carrefour só tem dado bola fora ultimamente Temos o episódio do idoso que foi impedido de entrar no mercado só porque não estava segundo segurança lá, bem vestido para tal Temos o caso do cachorro que foi espancado aí por um segurança também Eles tentaram remediar, depois até fizeram parcerias com ONGs Mas isso ficou na nossa cabeça Essa questão do cachorro ficou muito forte, né? Porque o cachorrinho, tadinho Ele simplesmente estava lá buscando abrigo O segurança matou lá de uma forma muito cruel Envenenou o cachorro, depois espancou o cachorro Enfim, gente, quero nem falar sobre essa história do cachorro Voltando para a história do Moisés A pergunta que fica é Quando é que a gente começou a ficar tão insensível Em relação à morte e à vida humana, sabe? A morte, ela é tão importante quanto a vida Um corpo morto deveria ser respeitado Foi funcionário da loja, prestou serviço ali, né? Fez o seu trabalho Custava ter fechado em respeito ao funcionário A família do funcionário Imagina os familiares vendo isso, né? Que o mercado foi aberto Enquanto o pai, o irmão, enfim Uma pessoa que para eles era importante Estava ali, estirada no chão, morto Então, gente, a gente precisa questionar isso, né? Precisa questionar esse capitalismo insano Onde o lucro sempre está acima da vida E da morte humana, de tudo, né? Então, assim, até me lembrei daquele poema do Chico Buarque Uma música, na realidade, né? Onde fala que beijou sua mulher como se fosse a última Aí ele acaba morto na construção lá Ou seja, apenas um corpo Apenas um corpo, né? Só que não Era um ser humano Era uma vida, um funcionário Que deu lucro com a empresa Que prestou serviços Que merecia uma consideração A mínima consideração Que era ter fechado o mercado A matriz francesa falou que isso era um caso isolado, né? Que eles estão agora conversando Treinando as pessoas Para que se acontecer algo parecido Isso não mais ocorra Só que a gente vê que na realidade Não é um caso isolado, né? Tem o caso do cachorrinho E tem o caso do idoso também, né? Então, ou seja Tá precisando treinamento aí Para as filiais Porque eles não estão sabendo lidar Nem com a vida E nem com a morte humana, né? Porque E nem só humana Como animal também Porque o cachorrinho Estava lá De buenas Só procurando abrigo E foi morto De uma forma violenta E o idoso Foi tratado De uma forma desumana E o funcionário Quer dizer Não era nem um cliente Era funcionário Foi tratado De uma forma Totalmente Incorreta Totalmente inadequada, né? Vamos começar a questionar O tipo de estabelecimento Que a gente consome, né? Carrefour Só tá Dando bola fora Então Será que a gente deve Cobrar mais deles, né? É uma rede Muito forte aqui no Brasil Que lucra muito Com a gente, né? Então nós como brasileiros Podemos Temos que ir lá Nas redes sociais Falar Carrefour O que é isso, né? Então assim A gente tem que cobrar Porque a gente não é consumidora A gente não paga Pelos produtos Tem que começar também A cobrar Por uma conduta Mais correta Ou Já que eles pensam Só em lucro Parar de consumir lá Eu quero ver Se a renda Baixar O lucro Baixar Se eles não mudam As atitudes Porque tem pessoas Que só começam A repensar As suas atitudes Quando mexem no bolso Infelizmente Pessoas e empresas, né? Porque tá na hora De treinar melhor Os funcionários De humanizar melhor As relações Não adianta, gente Hoje em dia Você como pessoa física Ou como pessoa jurídica Você só vai Se manter No mercado de trabalho Se o cliente O seu cliente Começar a sentir Valor em você Ver que você é uma empresa Que respeita o meio ambiente Que respeita o próximo Que age com justiça Que quer lucrar sim Mas não é um lucro Acima de tudo Não é um lucro Pisando em todo mundo Em tudo É um lucro consciente É um lucro Que respeita o próximo É um lucro Visando o bem-estar Da comunidade Hoje em dia Se a empresa Não pensar na comunidade Ela está fora Ela não vai ser Uma empresa competitiva Ela vai ficar fora do mercado Porque as pessoas Estão conscientes O mercado brasileiro Os consumidores Estão conscientes E com razão Chegou a nossa vez Hoje as pessoas Estão investindo O seu dinheiro Em empresas Que batalham Por boas causas Causa animal Causa ambiental Que pensa na comunidade Acima de tudo É isso E você de casa O que você acha Disso tudo Me deixa aqui embaixo Nos comentários Porque eu quero saber Se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar um gostei Pra mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento Do meu canal Aqui no Youtube E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Me siga lá Nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz De ter você comigo Um beijão Mais um beijão Bem grande Nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau